O secretário de Estado da Saúde Florentino Neto garantiu o envio de testes rápidos da Covid-19 e equipamentos de proteção individual para todos os municípios do Piauí. Nós estamos aqui na Secretaria Estadual de Saúde hoje em mais um grande esforço. Poder levar equipamentos de proteção individual para todos os municípios, vamos fazer essa distribuição a partir de hoje, e também garantir que todos os municípios recebam testes rápidos para que a gente possa ampliar a testagem para, assim, detectar casos de novo coronavírus. Com essa medida, nós vamos ter as condições para os 224 municípios estarem realizando testes e também estamos garantindo EPIs para todos os 224 municípios. 7.260 amostras como essas estarão chegando em todos os municípios, para que o município tenha condição de testar ali, no seu próprio município, qualquer pessoa que procure a unidade básica de saúde, procure um pronto atendimento com sintomas da Covid-19. É com essa ação, garantindo EPI e garantindo testagem rápida, que nós estamos aqui num grande esforço. Duas aeronaves vão sair agora, para Bom Jesus e também para São Raimundo Nato. Floriano, Picos, Peripiri, Parnaíba, serão atendidos via terrestre ainda hoje também, como também a região de Esperantina. De forma que a gente está enviando para as nossas regionais de saúde e as regionais farão as distribuições aos municípios em quantidades já acordadas com o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde.